ESPETÁCQUO! De um momento para outro pode haver aqui o clique! O mercado de transferências de inverno ainda vem longe e com estes resultados não sei se chegamos lá. À partida eles vão nos deixar trabalhar até o mercado de inverno, mas... Ai, Jesus! Não é de uma pessoa ficar louca? Louca da cabeça! Sufoco! Bem jogado! Boa! Bora agora! Bora agora! Estouro! Passa a bola, filho de massíssima! Oh my God! Eu fico... Cruza isso! Grande animal! Foda-se o Filipe! Mano, o Luís Filipe só está a faltar! Tipo, ele tem e a bola vai sempre por cima ou vai à trave! Nunca entra! Já marcou o gol, mas foi por baixo! Olha o Lolley! Lembra-se do Lolley? Eu jogava... Nós vendemos! Algo... Olha o Lolley! Vejamos! Um grande vizinho! Vejamos! 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 Há sempre alguém pra bater a bola Mas do outro lado nunca há Boa, bora, bora, bora Empurra a equipe pra cima Isso, boa Boa, cruza, linda Linda Isso, boa, tá bom, tá bom Foi bem, é isso, chatei, é isso, tá bom Foi bem trabalhar Vai ser melhor da próxima Os necessários, não quero ver Vai entrar o Eliseu Pra centrar a bolas lá Capite? Que, meia hora pro Eliseu Pra jogar? É, ele dá o estouro Mesmo Nem a bancada canta já Estão em silêncio, alguns já se foram embora Alguns já se foram embora Foda, se eu não consigo ter a posse Puta da posse, mano, quando eu preciso Ela também não vale muito Não é o empate Desgraça Depois mete-me este lance Ia, com caralho Nem estava ali ninguém Nem estava ali ninguém Isto não há nenhuma tática do mundo Que safe Foda-se Ele manda a bola pra um ciclo Não está nenhum jogador É o último lance da partida O Luís Filipe Amigos, a cena É que nenhum avançado que eu tenho testado Funciona Nenhum marca golos E tem jogado o Luís Filipe Tem jogado o Soudani Mais estes dois Que supostamente são os melhores que temos Vamos apostar noutros Vamos buscar o Lorentia Vamos apostar naquele também no Clog Ok? Mete o Lorentia Se não é vez errada Tenho que vou embora Não há um dia que vão descansar, amigos Vão para o gestor Todos os dias Bum, 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 bum Arrumar prémia É para enganar quem? Não é? É mesmo clickbait Puta do título Nossa O objetivo é esse Se nós não estamos perto de conseguir Isso é outra situação Vocês acreditam um pouco nas minhas capacidades Isso é o mal que vocês têm Entendem? Mas eu já reparei que é Que vocês interessam-se mais pelo save Quando nós estamos mal e perdemos Do que propriamente quando ganhamos Esse é um problema de juntas Cerebral O Lichlip treina bem Está motivado, mano Tipo SNS Mas depois não marca gols Também é importante acontecer De vez em quando Vou apostar neste, amigos No Zach Lowe Média mais alta no Skybird O quê? Antecipação Temos o ataque mais forte na antecipação, amigos Sem bola também somos bons Finalização também somos bons, mano Somos o segundo Com a melhor média Vão descansar, amigos Não descanso Vou dar uma folga que seja essa equipa aí de bosta Eles estão a brincar com esta merda Mas eles é que não correm Entendem? Vou jogar equilibrado À partida Alto Lowe já tenho jogado quase 100 peticos A minha defesa está carenciada, né? É que é o Alçal, mano Por isso é que é Para dar o estouro, mano Entendes? Foda-se, nós não ganhamos o Alçal Ah Bom Então é mesmo GG Fuck the shit Centro de emprego Não quero olhar para lá São os favoritos à vitória Mas para cima, chato Passpec e Orista Se nós dermos um gestor aqui 15 pontos Já Não é diferente Vou voltar à minha tática Do seu tanto Chato, esta é na minha cal Ok? Esta é a minha cal Se não funcionar Vou deixar para vocês Estamos a brincar com esta merda Toca aí Está tudo a dormir Falta 4 minutos Para dar uma da manhã Portanto É uma boa hora Para enxergar E a água quente Para transpirar Para levantar essas energias Para depois dormir Em que tem os anjos E Vambora A camada Let's go Let's go Let's go Que agora O Nottingham Vai virar deles ao contrário Esperem para ver Esperem para ver Esperem Não Se não quiser esperar Pode ir dormir Vambora Eliseu Isso Fake do fake Para ir ao laje Yates Boa Isso Cruza isso Eliseu Cruza Calma Calma Carvalho Yates Lindo da bola Parodíqua Cruzamento Tudo o João Carvalho É o gol Respec Calma Calma Amigos Acredita na tática Do ganha sempre He's back Mata Foda-se Comprar um puto Central Como deve ser No mercado Transparense de inverno Nossa O ataque Porque Vamos dar Não vamos dar uma Não Isso já está bom Não sei o que Não Mesmo para dar aquela De Foda-se Mais ainda Mais ainda Olha esse guarda-redes Mas aí O gajo marca O livre Faz o passo E marca Gol Porque o guarda-redes É napa Caralho Ele nem rematou Ele passou a bola Caralho Aí não há tática nenhuma que resista Não me venham com merdas Entendem? Se não há tática nenhuma que resista Um livro longe Sem perigo Aparente Consegue fazer de um passo Um golo Foda-se Vamos lá ver se não vais perder É de rir É tão fácil É Trouxemos o Lorente Em vez de comprarmos o puto De um ponta-lança Como deve ser Que era o Nias Agora estamos assim Não marcamos golos A culpa é a minha Porque usou isso Será que conseguimos ganhar o Suácio? Trouxe na vitória A DFS Sem querer É bom sinal Quer dizer que vamos ganhar Penalty Ganha que vai bater Tracidis Tá tracidis Panagiotis Linda Vamos 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 Linda Linda Chove Cabrão do Ayumata, boa Filha da mãe do Montero Boa, guarda-lhe Vamos, vamos, vamos Equilibra Boa, Dirkwa O Intervala ganha 2-0, amigos Só mesmo, tipo, quer dizer Só mesmo aquilo que temos feito nos últimos jogos Segundo as partes horríveis Pode dar outro resultado Que não a vitória But, Outlose Não me entreguem essa merda, por amor de Deus Eu dou-vos um estoiro, bem é bom Nunca serei pior que o do Flo Lopetegui Boa, isto está pior Para mim, este é o ponto de dança que nós vamos apostar E foda-se, o miúdo de 18 anos Esperem para ver Já marcou, já marcou hoje Está bem que foi encostar lá para dentro But E pode também Esta tática é Infalível Agora precisamos de, também Agora preciso De não estar sempre a mudar a equipa Não estar sempre a mudar as opções Deixar cimentar E as coisas vão começar a sair Se O Deus dos jogos quiser Foda-se a merda Foda-se a merda João Carvalho O Carvalho agora também não vai render tanto no lado esquerdo Amigos Mas Ele tem que jogar Né? Só Se não estiver bem fisicamente É que não joga Mas nós vamos ter que trabalhá-lo Lindo a bola Nós vamos ter que o trabalhar Para ele ficar melhor No lado esquerdo Já está a treinar Agora jogando GG, men G G F***ing G Deve ser despedido Agarrem Agarrem com vuma a ele No jogo de sábado A sua equipa defrontará Filipe Martins Que está cada vez mais pressionado E que parece ter o lugar em risco No Nottingham Forest Quais acha que são as probabilidades Do treinador necessário manter o seu lugar? Ele diz Filipe Martins está a pagar o preço Das suas próprias insuficiências Não estaríamos a ter esta discussão Se ele estivesse a fazer bem o seu trabalho Caralho É uma indústria difícil Esta em que estamos E em última análise É a direção do Nottingham Forest Que tem todo o direito De substituir Sem sentirem que é a decisão certa Este Nel É o treinador do Preston Que está lá no topo Por isso é que ele está a falar assim Vamos enrobar estes meninos Eu vou à conferência Nem vou mandar o adjunto Eu vou Deixe ainda uma garra aí Bom No seguimento da especulação Recente sobre a perseguição A sua posição No Nottingham Forest Alex não criticou Algumas das suas recentes exibições O que pensa destes comentários E na projeção do jogo Deste sábado Ok Eu dou a minha palestra Aos jogadores por mim Os seus comentários Iram dar aquela extra motivação Que precisamos Para obter um bom resultado No jogo de sábado Alex não tem uma reputação De favorecer Um tipo de jogo Mais paciente Com a sua equipa Do Preston North End O que pensa sobre a sua forma de jogar E qual é o seu plano Para contrariar Eu pessoalmente Lamento pelo adeptos Do Preston Que quer pagar muito dinheiro Para ver apenas Passos para o lado Para trás Vamos tentar mostrar As suas adeptos O que é futebol positivo No jogo de sábado Caralho Vou dar o estouro Amigos Dá-se bem Não o suporte Acho que tem que começar A ir mais às conferências De imprensa Também Amigos Percebem Eu não ouço O que o Filipe diz Estou apenas focado Em garantir Que estamos preparados Para o jogo de sábado A maior é que eu vou te dar Um estouro Só digo Estás a jogar Tipo lá Estás a treinar Dessa forma Tá bom A equipa também não treina Ainda bem Cheguei e foi o golo Coincidências Nossa Bom passo João Carvalho Assim você me mata Boa o Max Fisicamente estamos melhor Que eles Jogámos muito em cima Eu descansei alguns jogadores Vantagem de jogar em casa Quando é assim As ideias já não passam Foda-se Osborne Mano Há muito pouco tempo de trabalho Quantos jogos Ele fez Com a seleção Depois do europeu Depois do Depois do operamento Para a Liga das Nações Que é desde aí Que estão a criticar É porque nós estamos Na Liga das Nações Há seleções Com muito mais equipa Que a nossa Que não estão Porque o Fernando Santos Tico Ticos Foda-se mano Tipo não é pelo Velhote ter falado Não é pelo Phoenix ter falado Isto é É uma posição É uma posição geral A malta Tipo nestes últimos jogos De Apuramento já Para o europeu Que não correram tão bem Mano Uma crítica desmedida Uma coisa completamente Foram dois jogos Que correram pior Para trás Vocês dizem Amigos Há outras seleções Com melhores equipas Que a nossa Que também não Funciona Há coisa Porque Tem muito pouco Tempo de trabalho Estão ali Tem ali Meio dúzia dias Para preparar um jogo Os jogadores vão quase Como de férias Tipo para eles É uma cena positiva E da seleção Saem completamente Tipo Os jogadores Com grande Qualidade Com grande capacidade Estão A dar O top No seu clube Chegam à seleção Não conseguem produzir Bernardo Silva O Ronaldo No passado Teve tantas vezes Momentos de êxito O Bernardo Silva Agora um exemplo Também Muito bom Há vários jogadores Que não conseguem Também Não é só o selecionador Não é só as faltas De ideia Do treinador É todo o conjunto A conjuntura De seleção De grupo De trabalho Acho que é mais por aí Amigos É um pecado Não aproveitar o Ronaldo É um dos melhores Goleadores do planeta Mas aí Não tem que se limitar O jogo Mata a jogada Caralho Por que é que não mata Amigos Por que é que não mata Dá um estouro Vai o jogador Vai o caralho Estupidez Tem tudo Para dar cabo Aqui da cena Olha aqui Zão Aproximou o suficiente Foi fazer o que? Contenção O que é que pariu Mano Gerir o jogo todinho Para esses bostas Fazerem merda Na parte final O que é que é o treinador do Preston? Alguém viu? Nunca nem vi Os 808 Amigos Respect Nel desiludido com os jogadores A minha equipa desiludiu-me hoje Infelizmente Amém Ainda foram piores Equipa de Martins E aqui diz tudo Amém Quebrou Mas ainda penso que a direção teria de ser louca Para o manter na equipa Boa Mesmo depois de ganhar Chupa-me hoje Chupa-me hoje Part... Amigo O gajo partiu a televisão Qualquer coisa lá em casa What the fuck Dessa E aí O que é que foi